A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, enquanto isso, já me apresentando Eu sou o Felipe Demartiri Muito boa noite pra todos vocês Estamos aqui hoje então pra um episódio Espero eu, né? O primeiro episódio de Green Fandango Que não vai ser nenhum... Ó, agora sim Agora a câmera tá carregando E tá funcionando Deixa eu só dar uma ajeitada no ângulo dela aqui Então, como eu falei lá no Twitter, no Facebook, etc Não é nenhum incômodo pra mim fazer Uma Zeratina de Green Fandango Algumas pessoas já estavam pedindo aí Antes mesmo do jogo sair Então, vamos ver Se a galera responder bem aí Se vocês curtirem Eu vou fazer Por enquanto esse aqui é o Green Fandango Remastered É a remasterização desse jogo Parece que eu vou precisar de paciência hoje E, né? O... 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 Os jogos mais clássicos aí De... De adventure e tal É... Bom, acho que não tem muito, muito o que dizer, né? Sobre Green Fandango aí Só sentir Deixa eu dar uma ajeitada na câmera Eu sinto muita falta De uma opção de zoom da câmera Porque... Ela fica muito distante de mim Aí eu tenho a impressão que eu entro nas configurações E aí ela dá um zoom automático na minha cara, assim É... Eu queria uma... Um sistema de zoom mais certinho, assim Ah, tem alguém que tá com o Nick Bruno Mezenga Birdinazi Deixa eu só ajeitar aqui, ó O meu... O meu chat pra eu ler vocês Também Seria bom Se tivesse um zoom na virilha Eu não sei os controles Não sei como se joga Por exemplo, o inventário Eu não sei como se acessa Mas tá tudo em português Então sim para todos os agentes Vê diretor-geral Dom Copal Bem bando de cabeças duras Agradeçam a sorte e corram para os carros Temos um envenenamento em massa nas mãos Há mortos demais para distribuir clientes Quem chegar primeiro atende primeiro Então vamos arrumar negócios por aí Como eu quiser Como eu quiser eu tinha feito Eu queria como você aumentar o som O áudio está baixo Vixi Deixa eu ver se eu tenho como aumentar o som aqui Pelo... Aqui tá tudo no máximo E aí moça Veio da... Olha lá As pessoas O áudio do microfone Configurações de vídeo Então Existe alguma maneira de eu mexer no áudio da transmissão Igual eu faço no XSplit Acho que não né Não há nada ali Só minha capa É, vou deixar arejar mais um pouco Será que tem controle tanque? Acho que tem Da como era antigamente Que é o jogo tipo Resident Evil Eu lembro que isso foi uma das coisas que me chamaram atenção na época Assim... Quando eu joguei... O Green Fandango Aqui é a sala do Dom Copal Vamos ver se eu lembro das coisas Eu nunca terminei o Green Fandango Apesar de gostar bastante do jogo Eu nunca cheguei no fim dele Buenos dias Manny, por que você não está no envenenamento? Que envenenamento? Que envenenamento? Sim, o Gaspacho Código 3 é que todos foram menos você Por que eu mando a circulares se ninguém as lê? Alguma mensagem para mim? Além daquela sobre envenenamento? Sim Só tenho mais uma mensagem para você, Manny Não sou sua secretária Não recebo suas mensagens Então faça sua caveira dura entender e pare de passar o telefone para mim Tudo bem, mas isso me pareceu quatro mensagens e não uma Como sempre ocupada Eu teria mais trabalho se você tivesse mais clientes Cara, esse diálogo é muito massa O game só salva se você pedir e não automático Pois é, Feitosa Ele deixa bem claro porque deve ter muita gente perdendo Perdendo save, né? Você ainda é minha secretária Manny, do que você está falando? Eu nunca fui sua secretária, nem quando você estava por cima Tenho só um chefe, como você, Dom Copal Ora, eu sei que você trabalha para mais alguém além de Dom O que? Sobre o que você está falando? Sei que as vezes você pega circulares para o Harley Ah, Manny, caia fora, está bem? Cara, a Green Fandango é uma delícia O Victor fala ali, Green Fandango é gostoso A dublagem está excelente A After Forever, essa dublagem é uma dublagem clássica É... Da Brasoft, cara É incrível que ela esteja no... Ele deve saber Na remasterização E está muito bonita É que sim, eu deveria estar em algum lugar agora? Manny, preciso explicar outra vez qual é o seu trabalho? Não, mas você poderia me descrever só por diversão Bem, o Manuel Calaveira que eu conheço Veja a gente na Terra dos Vivos Gente morta De preferência E os traz para cá E tenta vender-lhes o melhor pacote para o qual se qualifiquem Caraca, hoje é gameplay de só assistir Se tem comentários Exatamente Nosso herói poderá sair da Terra dos Mortos Dá vontade de ficar calado só ouvindo assim Principalmente para destruir a história mesmo Eu vou tentar ficar mais quieto Vou tentar não falar em cima dos personagens como eu fiz agora Você vai ter que me dar uma força aí em algumas partes O grande chefe não quer ser perturbado hoje O grande chefe não quer ser perturbado hoje Quais plataformas? Dornelis, PS, Vita, PS4 e PC Ah, esse aqui foi o elevador da garagem Ah, esse aqui foi o elevador da garagem E aqui tem o cara que eu e minha irmã chamávamos carinhosamente de taça Na época que a gente jogava Ei, atendimento Ei, mas quem? Ah, perdão senhor Não esperava Os agentes de vendas não costumam vir a esta parte da garagem Sou Calavera, Mene Calavera Meu nome é Gótis Não recebo muitas visitas Ei, ei, tem uma mensagem para um senhor Calavera É, seu motorista disse que o senhor Hanley disse que ele estava dispensado Passou pelas tretas para instalar o Grim Fandango no PS4 E você mandou meu motorista para casa Sim, não foi gentil Foi isso inclusive que cagou o nosso gameplay de Dying Light de terça-feira Porque enquanto ele baixava o Dying Light e instalava no PS4 Ele estava em standby E eu mandei pelo computador o Grim Fandango instalar O que aconteceu? Quando ele acabou de baixar os arquivos do jogo Ele tentou baixar o Grim Fandango Baixou só uma parte E bloqueou e travou a minha lista de downloads E por isso que teve toda aquela demora Porque ele só foi voltar a instalar o Dying Light e terminar Quando eu liguei o console para fazer a live Então acho que levando em conta a treta que deu Até demos sorte de conseguir ver um pouquinho do jogo Naquele dia Que é um nome alemão Oh não! Minhas raízes não estão no solo de nenhuma nação terrena Só o espírito dos elementos Evocado da própria terra dos mortos A quem foi dada a obrigada Um tomo um desejo Desejo As coisas são flexíveis na vida Coisas grandes entram aí nos lugares Eu aceitaria se não houver vagas para motoristas Acho que preciso de um novo motorista Oh! Eu! 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 Eu aceitaria Você aceitaria? Sim, senhor Então Quero substituir meu motorista? Eu? Oh! Não! Eu também não posso regras Então tá Certo Já volto aí Tudo bem, chefia Olha lá ele entrando Viu como cabe? Sempre cabe Te dá um jeitinho Aperta aqui e ali Faz caber Vamos ver Vou ver como é que eu acesso o inventário É o triângulo Música 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 Não mexi aqui também Não lembro se alguma coisa foi presente Celso Tá meio estranho esse pensamento É uma propriedade do mundo As coisas serem elásticas E fazer caber Não cabe 60 pessoas no ônibus Onde deveria caber 40 Numa cela de cadeia Onde deveria caber 5 Cabem 20 E por aí vai Tá furado né Obrigada Mas meu computador já tem Então falou Money Perry Vamos ver a rua É o que diga Pega o trem aqui em São Paulo No horário de pico Eu também pegava Quando eu morava aí Era foda Pegava ônibus No horário de pico De manhã E no horário de pico Pra ir embora Está trancado O furo vai ficar em pedaço Cara a dublagem desse jogo é muito genial Ele é muito bonito E agora ele está ainda mais bonito Olha o dia dos modelos mortos Eu acho que tenho direito A um pouco de fã de muestros Vou pegar baguete aqui Falar com o homem do O que está havendo malhaço? Caia fora rapaz Estou treinando Posso passar pela sua barraca? Quero ver o desfile E aí Augusto Boa noite Outra pessoa está bem? Por acaso eu tenho cara de catraca? Ativa as legendas Hoffman Deixa eu ativar as legendas então Treinando ou o que? Torcer seu pescoço O que você acha? Você me ensina a fazer isso bem Já que você está começando Por que não treino o primeiro passo? Que é? Soprar Torça um balão para mim amiga Certo, certo Ah, o pessoal já começou de fulecagem aí já Ó a palhaçada Bem Estourou mais um Esses dedos ossudos Aposto que você não faz um gato Mostra o que sabe amigo Gato Posso fazer qualquer coisa Posso fazer aves, batráquios, detetives famosos É só pedir Você diria ser bonitinho, Múcia Sentar aqui para ficar junto comigo no gameplay Certo Um gato Claro Sem problema Todo mundo nesse jogo é mal-humorado É, a tática comum de Adventure Games Você É Mandar o Mandar o Mandar o personagem embora O que agora? Uma minhoca morta É, isso é fácil Não há limite para essa Balões não servem para isso Balões não servem para isso Não É, a moça está aí Meu filho quer outro balão de animal Essa anão O que agora? O Sherlock Holmes Quer me testar Não é? Tcharam Meu filho quer outro balão de animal Essa anão O que agora? Igual o amor do chave Sempre a chave Sempre a galera revoltada É verdade De feitosa Um jacana É a minha especialidade Tcharam Nossa, já peguei tudo Agora vamos embora Não sei se eu esqueci alguma coisa Vocês me avisem galera Viu se Se eu esquecer de alguma coisa Se eu estiver deixando alguma parada para trás Não consigo abrir Eu estou andando meio a esmo Eu não lembro muito bem Com exatidão das coisas que eu tenho que fazer Esse jogo vale a pena comprar? Vale Se você gostar de Adventure Ele não é um jogo de ação Ele não tem pancadaria Nada do tipo É um Adventure Você vai olhar Observar As coisas E investigar As paradas E conversar com as pessoas Tanto que Está meio complicado Fazer a live Porque toda hora Os caras estão conversando E aí eu vou ficar falando em cima Ah, é a sala do chefe Aqui, não é? Não, é a sala do inimigo dele Acho que Dom configurou O computador Para atender automaticamente O interfone Só vou mudar um pouco A resposta automática Por favor, vacine você mesmo Estou ocupado É a sala do chefe dele Não, rapaz Volta lá para dentro Tem a legenda dela Pode falar de boa Pois é, mas eu quero ouvir também, né? E eu fico meio assim Eu estou falando em cima de outra voz Em português e tal É meio Não, não tem nada mais para ver aqui É que eu acho que eu preciso voltar E pegar uma parada com a secretária Não é para ele ir embora Um esquema assim Tem um pornô do Grim Fandango Ah, as pessoas já começaram cedo, né? Como é que pode? Hentai de Grim Fandango Os caras são caveiras, meu E fica Fica nessas Eles não têm as partes necessárias Para um rentaque E aí, Bruno Rocha Beleza, cara? Sabe, Copal nem está no escritório Querido, eu sei o que você está pretendendo É? Você quer me afastar daqui Para poder enroscar todos os meus clipes outra vez Cresça, querido Querido Só mais uma pergunta sobre o meu trabalho Uhum Bem, é melhor eu pôr a mão na massa Não é essa ali embaixo Aqui, eu não consigo achar o meu motorista Manny, preciso explicar outra vez qual é o seu trabalho? Sim Bem, o Manuel Calaveira, que eu conheço Pega a gente na Terra dos Vivos Gente morta De preferência E os traz para cá E tenta vender-lhes o melhor pacote Para o qual se qualifiquem Se vender pacotes prêmios suficientes Nosso herói poderá sair da Terra dos Mortos Até então Ele e eu estaremos presos aqui Tendo a mesma conversa Para sempre Por toda a eternidade O Dornelli está falando de Agent Carter É realmente boa essa série? Eu não... Não assisti ainda Eu quero ver É bem nesse clima dos anos 50 Assim Tem bem essa pegada parecida com a Grifandango Assim É bem Parece ser bem interessante Eu quero assistir O que eu fiz ou deixei de fazer não é da sua conta Você conhece as regras Bem, chega de falar de mim Que tal o seu trabalho? É como tomar conta de crianças Mas sem televisão Por que alguns clientes se qualificam para pacotes melhores? Porque suas vidas foram boas Ora, e o que vem a ser uma vida boa? Melhor que a sua e a minha Sacanagem Onde estão todos? Oh, Manny Você sabe que dia é hoje? Oh, não Vim aqui no sábado outra vez Hoje é o dia de finado Porque tem que ter pornô em tudo As pessoas que estragam as nossas lembranças Vedito O ser humano é desgraçado, né? É por isso que tem que ter pornô de qualquer coisa E coisas deprimentes Nossa, olha o tamanho do título do troféu Apareceu um troféu ali Que bandido incrível é esse que você está fazendo? Não é por a gente Eu tenho que Dê a ordem para ela assinar Ah, então é isso É pra ir embora, né? Que aí eu vou pro envenenamento Ah, Manny Tente ouvir uma palavra por vez Você vai... Ah, Manny Ah, Manny Tente ouvir uma palavra por vez Você vai entender O pão As bexigas Tem que pegar mais alguma coisa aqui, então Alguém aqui Quem foi que falou? É Coloca a carta furada naquele tubo da sua sala Ah Vai me dando a força aí, ô Cara legal Eu realmente não lembro Eu não conseguiria jogar essa carta lá É o pão Cuidado aí embaixo É o papel amarelado Mas eu não peguei Eu não tenho isso ainda Eu tenho a circular dele aqui É A ordem de serviço com o Glotis Isso que eu não peguei, então Ah, legal, Dornelis Eu quero ver Tá, tipo Acabou de começar, né? O Agent Carter Preciso assistir Mas eu não tenho mais tempo Pra ver muita coisa Então Agora, por exemplo Eu tô me concentrando Em ver os filmes indicados ao Oscar Tipo Eu tenho Tanto com muito pouco tempo Pra ver Ver coisas Então Fica complicado Muita série que eu queria assistir Ei, genio Saia da lâmpada Já Já Vamos lá, Glotis Preciso de você como motorista Não Eu comentei ele aqui Não, não posso Eu Eu Sou muito grande Você não é muito grande É perfeito Não Já me disseram várias vezes Sou grande demais pra dirigir Você não é grande Os carros aqui são pequenos Sem Esses carros compactos Ei Tive uma ideia Eu podia mudar um pouquinho Seu carro Com uma funilaria rápida Para retocar O Oscar vai resumir A Boyhood versus Birdman Cara, eu não assisti Nenhum dos dois ainda É, mas Só pra tudo Sim, sim, sim Não posso modificar Nada maior que um parafuso Sem uma ordem assinada Pelo próprio chefão Isso é comigo Fazer pessoas assinarem Volto já É, muito pequeno Não sou tão grande Tudo é muito pequeno por aqui O Imitation Game São ótimos todos eles A ordem de serviço precisa ser assinada É, muito pequeno por aqui É, muito pequeno por aqui Já tem algo aqui em que ele precisa da sua assinatura O microfone caiu É por isso que a minha voz foi Ficou baixo Tá aí, ó Pronto Agora sim Procure entendê-lo, Manny Ele deve estar fazendo umas palavras cruzadas bem difíceis hoje É, o Leo também tá falando de grande até o Budapest Eu preciso ver também Eu não sabia que você tinha esse tipo de poder Bem, todos temos nossos segredos Super sedutor, Manny Calaveira Boyhood é bom Mas acho que ele tá ganhando muito reconhecimento Por causa do trabalho com o diretor Pedro Como se tem a pentena Não sei o que é ruim Mas, Dan, você comecei uma treta Boyhood é uma merda Então, não sei Nossa, que... Mas eu... Eu tenho essa sensação também Você não é a primeira pessoa que diz Que ele tá sendo muito planeado Por ele ter levado 12 anos pra ser feito O filme é bom, mas não é assim Nossa Que filmão fantástico A felicidade do... Ah, droga O perder o envenenamento O que é, Moussa? Cara, acho muito massa A representação das pessoas vivas Como as caras flotas O medo da morte que nos trama Tecnicamente é proibido assustar os vivos Mas todos nós fazemos isso Não posso usar suas mãos Sou um profissional Envolta apenas pela fina película da mortalidade Aqui dá uma alma Lutando para se libertar E assim será Graças a uma terrina de gazpacho É tragado E a um homem chamado... Será que o Di Capo ganhou Oscar esse ano? Ele tá indicado? Acho que não Vamos lá, ceifador Vamos abrir o pacote Mas oferecemos vários complementos aos pacotes se você quiser Pode parar Quero álcool barato onde eu possa descansar um pouco e só Ai, ai, ai Se fudeu, Manny Sabe, Manny? Posso tornar esse carro um pouco mais rápido Se você quiser Certo, certo Quase que eu possa Oh, sim Anda mais do que a Ferrari nova Esse carro do que a Ferrari nova Esse carro do Manny Com certeza O senhor descansará bastante assim, senhor Martínez E será embalado com segurança na espuma criada pela mistura dessas duas substâncias Pensando bem, acho que vou querer um pacote melhor Lamento, Bruno Mas você não se qualificou para nada melhor Mas tome, fique com essa caneca de brinde. Ei, espere! Não dá pra arrumar alguma coisa onde eu possa mexer as pernas? Bem que eu gostaria, Bruno. Mas meu chefe é muito rígido. Preciso ser mesmo rígido quando tem um vagabundo como você trabalhando pra mim. Penny, você não acha uma venda nem das de tapar o olho. Tenho uma venda, Bernard. A cara dos vivos parece os trabalhos que passaram na minha escola de encontrar e falar a figura de revista. Sim, After Forever. É tudo recortado, assim. É bem bizarro. É brigar com o chefe? Clientes? Perdi a paciência com você, Minnie. Se não vender nenhum prêmio até o próximo relatório, considere-se fora! Fora! Entendeu? No olho da rua! Sem chance de reduzir seu estado aqui. E aí você terá muito tempo para matar! Você está dizendo que eu sou de segunda? Ora, eu deveria... Bom, 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 bom... Um grande jogo de Martin Jefferson. Eu acho... Eu não lembro direito que eu nunca cheguei no filme. Estou cansado de ficar esperando um muito bom. Eu acho que não é muito não. É hora de pegar um... é que eu não lembro direito assim como é nunca cheguei no fim dele e tal mas eu acho que não é muito grande não já dá para terminar em umas duas lives aí sei lá o domino pelo menos você não está mais enxugando a garrafa e calzinho como está vai bem que eu fiz um dessa cena pois é esse jogo não tem o troy baker nem até onde eu sei como foi lá no envenenamento bem digamos que a irmã calabaza tem uma paixão secreta por trem você pegou uma freira ave maria e você vendeu para ela um bilhete no trem número 9 amiguinho é muito mais que ele não faz a menor questão de adaptar as falas do original só traduz fica tosco e genial ao mesmo tempo engraçada já conheço quero dar um muro na sua boca não a festa de natal outra vez eu quero dizer uma coisa ótimo pode falar o que quiser não há por que ter medo de mim sabe aqui era o meu escritório é eu sei vi seu nome em umas revistas em quadrinhos que estavam na mesa que era o meu escritório devolta não se preocupe nunca terminei esse jogo também joga eu não cheguei no fim dele não nunca e você está tramando alguma coisa sim estou tramando quatro vendas prêmio esta semana eu pegar uma água ali galera a mãe deveríamos trabalhar juntos ser sócios eu gostaria mas não fico à vontade eu jamais poderia ser sócio de alguém que foi tão mais viril do que eu a deixa disso eu vi sua esposa o que houve na festa de natalha apagou tudo aquilo da memória não é é melhor só tomar limonada garoto posso perguntar uma coisa mande malandro hora de sabotar concorrência de marcos e opa é o pessoal pirando no truibaker foi bem que fez o barulho do saxofone também que fez o barulho do saco de areia é porque você fica com todos os clientes bons está perguntando para a pessoa errada deveria dar uma boa e longa olhada no espelho não obrigado não gosto tanto disso quanto você é difícil beijar tanto os pés do chefe sem ter lábios e tenho tudo que é necessário é muito bom mas é ele é um jogo antigo né então ele tem essa dinâmica de advento e velho né ele tem aí mais de 15 anos e aprontou para ficar preso é muita conversa muita exploração ele é um jogo bem parado então é não tem ação não tem nada do tipo mas eu não sei a resposta ainda não sei o que vocês acham de eu colocar então eu também não sei em inglês as vozes quando higiene português que não sei para vocês para mim tá meio confuso tipo falar com vocês e está ouvindo uma voz em português ao mesmo tempo é para mim ficou um pouco complicado posso ficar com um de seus clientes claro cal assim que eu arranjar algum de quem você possa dar conta foi nunca e ele é o fico pequeno ouvir a história também ouvir a musulagem e tal aí fica ficando quieto que não é tão legal na live você já está sem fôlego é sempre um prazer cal eu acho que eu tenho que agora é zoar a coisa de correspondência ali não é é onde vou comer falou usar minhocas nas mangueiras da sala onde você estava aqui ó lá vai o gato ah não ele só esfrega balões do seu balão eu acho que não é isso não hein galera eu curto os ovos desse tipo paradões tanto que os outros que eu mais joguei foi o walking dead então você vai curtir o não quero rever os arquivos antigos só ficaria mas minha vontade agora é que com esse green fandango eles refaçam o full throttle sei que é mais difícil mas não dá para remasterizar dessa forma que a pegada do gráfico é outra mas eu achar muito massa de poder jogar o full throttle de novo no controle melhor fechar o registro do bruno antes de seus dados queimem a minha tela o que é point and click é que no joystick não faz muito sentido né e o green fandango ele é é point and click mas na verdade ele não é o point and click são aqueles jogos que no computador você controla o mouse e aí você vai clicando na tela para fazer as coisas então é por exemplo se fosse aqui eu quero ir lá no computador eu ia levar o mouse e clicar no computador de um personagem é sozinho o green fandango eu lembro que ele foi muito diferente assim na época é porque ele ele era 3d né ele era 3d e era uma jogabilidade mais livre assim tem que ter o baú no formato de cobra vou lá pegar tiago e eu sei se seus ternos da moda e seu nariz empinado jogando garrafas de cerveja vazias nos tubos de mensagens isso é bonito vocês lá de cima ainda não perceberam que o computador de tubos é uma peça delicada vocês acham que são melhores do que eu não bom então eu fui eu ele é 3d e você contra a jogabilidade é parecida com a do resident evil inclusive e isso foi bem diferente para a época apesar de linda ser uma de 20 e tal eu jogava com o teclado e aí é só que o estúdio que dublou ainda existe não sei cara não sei qual foi o estúdio que fez essa não o que agora e você tem mais alguma minhoca morta aí atrás hora claro os balões não servem para isso agora eu tenho dois balões bróxicos aqui dois balões vazios ah tá eu disse que o open dead apoio tem que beleza entendi que festa hein é bem agitada minha tendinite está terrível mas você nem tem tem dois é e você não tem língua mas nem por isso para de falar não é meu filho quero outro como é que eu pego o valor de sobra aqui galera não tá aparecendo a opção aqui ó aqui ó sherlock gato chacal minhoca morta e só você tem mais alguma minhoca morta aí atrás hora claro eu tenho que encher ele em algum lugar é 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 que o de a tem o é eu o o o o a moça tá aqui fazendo farra depois eu fio no tubo lá pra irritar o cara eu trabalhava com um sujeito de ti que ele era exatamente assim igual o cara que falou que esse negócio das mensagens é uma peça delicada tem que tomar cuidado eu lembro que ele falava assim dos computadores da empresa eram todos uma merda e ele ficava não porque não sei o que são computadores, tem que tomar cuidado eu fudei a diversão de todo mundo agora olha o formato desse negócio do Scent's Row a salsichona do Scent's Row mas fudia essa merda vai fazer live do Lion Bread, ele recebe uma atualização que você contava um queijo ou um biscoito olha só eu fiquei sabendo dessa atualização, acho que eu li a manchete lá o Lion Bread eu queria que ele saísse pra iOS logo assim, eu quero jogar ele no PC não quero saber seu furador aguenta qualquer tranco ele é de matar obrigado descarrega agressividade não é bem, é melhor eu pôr a mão na massa penetrator do Scent's Row é exatamente deixa eu descer lá pra falar com o Manolo lá do correio já trampei com o TI, o usuário é um bicho lazarento, dedo de pica, tudo que toca fode é, exatamente mas o cara achava os computadores ele se sentia assim ele era do TI de uma agência de publicidade e ele se sentia fazendo TI da Skynet assim era tipo um serious business deve haver mais alguém deve haver mais alguém será que eu tenho que enfiar mais, mais, lembrador, lá em cima? Cadê o Big Brother de Martini? semana que vem se der semana que vem nem pra semana que vem eu tô garantindo que tá difícil mas acho que semana que vem vai ele vai o Dying Light e vai ele e sei lá não, era aqui mesmo, eu tinha que pegar uma parada ah, olha aí, ó isso não está pegando fogo isso, 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 isso isso, isso não é só pega escritura ó, de bom começo vai ter Big Brother, Augusto Augusto Czenes vai ter sim é o jogo velhão, cara do primeiro Big Brother ele é tipo um The Sims bem piorado assim eram os dois balões de minhoca morta cada um em uma mangueira diferente depois uns dois no tubo tá, vamos seguir as dicas da galera porque eu realmente não não sei o que eu estou fazendo deixa eu encher aqui o outro balão então é, porque o negócio só vira é, ele vira aquela maçaroca quando você mistura é verdade tem que botar os dois balões é da mesma época do Picard Express do Bungu exatamente, cara exatamente o Picard Express era outro jogo também que eu joguei nessa época o show Big Brother tem que ter um show do milhão o Durval estava falando disso mas eu não tinha no jogo do show do milhão aí a gente precisa dar algum jeito de achar ele agora claro muito obrigado moço é isso é um Resident Evil engraçado pois é isso desde o começo da live eu estou falando que isso foi uma das coisas que me chamou atenção no jogo assim eu acho até estranho que eu não tenha terminado não sei dizer porque que eu não terminei ele mas é eu gostava muito de Adventure o pra caralho é Full Throttle The Dig Monkey Island e por aí vai mas o Green Fandango foi um jogo eu acho foda pra caralho mas por algum motivo eu não dei tanta atenção pra ele assim não sei dizer exatamente porque vou botar aqui o esquema só o pessoal falando dos jogos do Faustão o pessoal já pediu o gameplay disso aí vou botar o outro balão estragar a vida dos outros essa é a minha intenção isso não me soa bem cara tem que ser muito filho da puta pra fazer isso né tipo o sistema pifou outra vez mais alguma novidade pifou né pois é a culpa não foi minha bem é melhor eu pôr a mão na massa estragar a vida dos outros enfiando um vibrador pois é cara não pode tem que fazer isso só com autorização não pode sair zoando a vida da galera dessa forma olha o bundão olá olá não estou recebendo nenhuma mensagem o sistema pifou é isso que eles chamam de piada eles acham que é engraçado se eu enfiasse um monte de espuma no tubo deles queria só ver se vão gostar posso dar uma olhada posso dar uma olhada aí só um pouquinho você está brincando esta é uma área de alta segurança ninguém pode entrar aqui só eu o que você tem o que você tem especial eu senhor sou um espírito dos elementos evocado da própria terra dos mortos sei sei deixe-me adivinhar a você foi dado uma neta um tom um desejo conservar computadores de tubo de ar comprimido não fui criado para ser a sensorista mas inventaram esses malditos detectores de movimento e fiquei sem trabalho vou ajeitar de um microfone aqui para não mas quem faria uma coisa dessas aqueles marginais da sala de correio eles acham que esta belezinha vai tirar o emprego deles e estão certos só por curiosidade como você entrou aí eu desci por dentro desses tubos como um doente como você acha que eu entrei aqui pela porta como você é um jogo de futebol eu vi um gameplay desse jogo é um jogo tosquíssimo de futebol e você joga com os caras de terno parece que a pira do jogo é que você é um executivo e foi jogar bola e é pra pc e é um jogo tipo ridículo assim eu queria fazer um gameplay disso pra ver mas eu não acho mais o gameplay o que eu assisti por um acaso vocês sabem que tipo qual que é esse jogo já ouviram falar você joga tipo numa favela os seus personagens tem roupa de executivo assim tipo camisa e tal e quanto tempo vai demorar mas eu não consigo lembrar nem o nome nem é possível dizer a referência ou até que não tenha ninguém vendo você sair certo o que aconteceu e ai Ana boa noite acho que já está bem limpo não o suficiente para funcionar muito bem só estou caprichando como segurança você sabe preciso me garantir precisa mesmo ei língua solta preciso limpar uma porção de tubos aqui vai em frente limpa os tubos ah de novo não você está querendo explodir isto aqui este é um extintor de incêndio de composto de magnésio se isso borrifar nessa espuma protetora a gente vai sair voando daqui como um rojão sério e por que colocariam na coça tão perigosa aqui acho que não esperavam que esta sala estivesse cheia de lixo perigoso então eu tenho que ir lá em cima e explodir tudo é isso? ei continua não recebendo mensagens vou mandar uma agora mesmo mas você não pode ver minha mão pessoal o que acharam da notícia do F7 eu acho que o pessoal está querendo tanto o Resident Evil 7 que eles ficam empolgados com qualquer coisa e o produtor pode falar qualquer coisa que as pessoas vão ficar nossa sabe o polícia surpresa vocês qualquer coisa nossa eu acho que ele não falou nada de diferente do que qualquer produtor da capa ou falaria assim o jogo vai ser massa viu galera esperem ai que o jogo vai ser foda tipo isso não quer dizer nada assim eu acho que as pessoas devem ter mais tranquilidade assim ela já estava ai lá veio o Re6 de novo ai que não sei o que e tal isso não está isso não está isso não está isso ela lá embaixo mesmo então só mexer na tranca da porta e deixar ele sair então é aqui mesmo que eu tinha aqui tem que ser mas agora ele já saiu isso quer dizer que eu tenho que coisar de novo a porta nem se mexe deve haver mais alguma coisa trancando essa porta será que eu tenho que fazer de novo então a negócio aqui não me lembro agora não me lembro não aqui eu já não sei mesmo eu tenho a menor ideia do que eu estou fazendo igual o cachorro do do da internet fazer tudo de novo tá então bora pegar mais um minhão com a morta lá encher as duas e etc tem que sabotar a porta para entrar depois que o demônio sair tá meu filho quero outro balão de animais essa não o que agora ele parece aquele monstro do bolsa S.A. o inimigo do Sully lá o random só que bem maior assim muito obrigado amigo acho que eu já tenho uma minhoca brote aqui só preciso de uma só preciso de uma então pronto acho que estou começando a ficar gripado não que interessa para vocês assim é lógico ele está botando fé na equipe de desenvolvimento eu acho que seria uma notícia para ficar tipo nossa nossa se ele tivesse ido lá e falado assim então galera é o seguinte o Resident Evil 7 está sendo desenvolvido e a galera que está fazendo não é muito boa então não sei não viu tipo agora o cara ir lá sabe é que nem eu virar aqui e falar ah viu todas as pessoas que escrevem no NGP são sensacionais tipo elas são realmente mas mesmo que não fossem entendeu eu não ia virar publicamente e dizer então é sabe é uma merda isso aqui tipo não ia sabe é a mesma coisa então isso isso não quer dizer nada basicamente isso que ele falou parece o patrick do bob esponja é é levando em conta que ele é vermelho igual o patrick patrick é rosa né na real guarda o excesso dentro da caixa torácica exatamente melhor inventário né melhor do que o cu do batman preciso parar de fazer isso imagina aqui dentro cabe muita coisa você abrir a caixa torácica se guardar as paradas lá dentro o sistema de folha outra vez mas alguma novidade e aí tec 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 tudo boa noite cara tem que mexer aqui né e aí a porta aberta a porta não vai fechar e eu vou poder entrar continua não recebendo mensagens vou mandar uma agora mesmo mas você não pode ver minha mão ei continua não recebendo mensagens vou mandar uma agora mesmo mas você não pode ver minha mão e aí 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 a trilha sonora foi toda a gravada não foi para esse esse irmão não recebendo mensagens Vou mandar uma agora mesmo, mas você não pode ver minha mão. Isso não está pegando fogo. Isso não está pegando fogo. Pronto, sai daí, moço. Será que as roupas do esqueleto tem sucedor? Quer dizer, sem pele eles não suam. Faz muito sentido isso que você falou, Hoffman. Será que esqueleto lava roupa? Verdade. É uma ideia a se pensar. Deve ceder a osso de cachorro. Ah, é aqui que entra a casa também. Está trancado. Está trancado. Isso não está pegando... Isso, 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 isso não está pegando fogo. Mercedes Colomar, cliente número 9308, blá, 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 morreu de catapora, hora da morte, etc, etc, etc. Ah, ah, atributos positivos. Voluntária para ler histórias para crianças ou com as ervas. Isso é bom, isso é muito bom. É isso, Mercedes Colomar. Você é perfeita para mim. Vamos lá, então, comem cedo, Mercedes Colomar. Glotis, ficou louco? O que tem você? Esse carro era da companhia. Pique meu direito. Eu sei. A companhia pode me agradecer depois. Suba. Ó, é o carro do motopeiro fantasma. Até na morte existe a escravidão para o trabalho. Por que ela usa decote se ela não tem mais peito? Com a frente do motopeiro fantasma, um carro em cima de uma moto com um lençol em cima da cabeça. Isso é cos pobre, né? Você é mesmo Mercedes Colomar? Sim, quer ver no sinal de nascença? Claro, onde está? Está onde vocês puseram a minha pele. Quer ver no sinal de nascença? Tudo que eu não tenha me contado? Bastante, já que ainda não contei nada. Você matou muito durante a sua vida? Muito pouco. Faz dois minutos que eu zerei esse jogo e já venho mais. Ótimo, Victor. Se você pode me ajudar, porque eu não lembro o que fazer aqui. Matou animais? Ah, não. Adoro animais. Certa vez fui voluntária num abrigo de animais e... Pode parar por aí. Você roubava nas lojas? Bem, fui amizada uma vez. Mesmo? Mas não tive culpa. O cachorrinho me seguiu quando saí da loja. Ah. Só negou imposto de renda? Nunca paguei imposto de renda. Ahá. Jamais ganhei o suficiente para pagar. Uso decote porque é uma mulher vaidosa mesmo depois de morta. Faz sentido. Vai zerar, né, Martini? Queria ver o desfecho, mas nunca passei da cidade do bairro Calaveira. Acho que hoje não vai dar tempo, não, Hoffman. Mas eu pretendo, sim, fazer aí, não maratona, né, mas fazer gameplays aí esporádicos para ir até o final do jogo. Dependendo do que rolar durante a semana de jogos e tal para jogar, fazer encaixar uns grinfandangos, assim, nos intervalos. Olha o Fletch. Não adianta, lamento. Desculpe, mas preciso resolver essa confusão. Sinto muito por dar tanto trabalho, senhor Calaveira. Não é nada, mas por favor, pode me chamar de Manny. Manny. Lamento tê-lo decepcionado, Manny. Falar aqui com ela. Ei, dois de paus no meu escritório. Já! Você danificou uma propriedade da companhia para obter informações secretas e pegar o carro da companhia, ilegalmente modificado. Seu motorista não habilitado e jogar Domino para fora da estrada. Tudo para roubar uma cliente de seu agente legítimo. Não há nada de legítimo por aqui. Você manda todos os clientes bons para Domino. Manny, sinto vergonha por você. Você envergonha o escritório todo. Vou chamar a mulher aqui para que você se desculpe pessoalmente. Eva, pede a senhorita Colomar entrar. Ela saiu a 15 minutos, senhor. Diz que tinha uma longa caminhada pela frente e queria começar logo. Caminhada? Ela tinha um bilhete para o número 9, porque diabo achou que devia ir andando. Qual a história desse jogo, Tatiana? É o Manny, a gente controla o Manny, que é o Azul. O Manny é um agente de viagens da morte. Quando as pessoas morrem, elas têm uma viagem de acordo com as ações que elas fizeram na vida. Que dura 4 anos, a jornada da alma, lá que eles falam. Até o descanso eterno. E aí o Manny é um agente de viagens falido, assim. Ele nunca consegue nenhum cliente bom, só pega os buchas. E agora ele sabotou a máquina para conseguir pegar um cliente massa. Só que aí ele foi sabotado. E puseram ele de castigo dentro da sala do Tass. Cara, a dublagem é foda demais. Comodornelis e você realmente lembra muito os desenhos dos anos 90. Exatamente, Fábio. Brasoft, cara. Genial. O Ick saiu como sorvete, mas pelo cheiro, deve ser massa plástica. Eu acho que eu tô trancado aqui. Ei, tem alguém aí? Então, Manuel, já pensou a respeito do que fez? Quem é que tá aí? Eu sou você, ou melhor, fui você anos atrás. Ok, mas agora eu sou eu, então dê o fora. O fora. Estou pensando em sair e me vingar. Só isso. O único jeito de sair, Manuel, é ser aceito de volta. Se você ainda é realmente fiel a esta empresa, diga isso bem alto. Quem sabe a administração escuta e põe você de volta na pasta. Ainda sou leal ao TDM, acredite se quiser. Hum, bom rapaz. É só continuar com esse espírito que não vai demorar para sair daqui. Volta, Sombra. Ei, guarda. Como está meu pequeno conte de Monte Cristo? Não, sério. Quem é você? Também sou um prisioneiro, meu amigo. Talvez, mas sua cela é bem maior do que a minha colega. O que vai te�로, cara? Ele travou o jogo, deve ser de PC. O que vão fazer comigo? Não quero assustá-lo, agente calaveira. Mas você já viu um homem brotar? Não, eu não vou mais a essas festas. Então você não sabe, não há nada pior do que a mordida do brotador Seu ferrão mortal espalha uma doença verde por todos os poros calcificados do seu corpo Deixando o entupido de raízes cheio de grama Que ficam cada vez mais grossas até você explodir e desabrochar Mas virar uma planta horrorosa é realmente, não é legal Gritando até sua boca ficar cheia de pétalas e suas narinas lançarem caules espinhosos E bulbos brotarem em seus olhos Fazendo de você nada mais do que um canteiro de flores silvestres repleto de borboletas Acabou? Sim Não, eu nunca vi isso Tire-me daqui Se você ainda é fiel Deite, role, uiro, grito de guerra da empresa, já sei Ainda sou leal ao TDM, acredite se quiser Hum, bom rapaz, é só continuar com esse espírito que não vai demorar para sair daqui Salve de vez em quando, Demo, vai que do nada trava o game É, deixa eu salvar Porque a galera já começou a falar de travar demais E isso já aconteceu nas lives Então, né É sempre bom garantir Falou de Goku Man, volta aí depois, cara A gente vai pelo menos por mais uma hora aqui ainda 1998, ó, o pessoal já respondeu ali para o Vedito em que ano lançou o game Tem esse esquema aqui, mas não é ainda Tem que falar com o guarda aqui Ei, guarda! Como está meu pequeno conto de Monte Cristo? Olhe, você precisa abrir a porta para mim, amigo Quantas vezes preciso pedir desculpas? Pouco importam as desculpas Quero saber se você é fiel Mas eu já disse Ouça, eu fiz o que devia fazer E daí? É preciso se esforçar mais do que isso Não tem save automático, doce A lealdade de um homem decide seu destino Você tem que salvar na hora que tem que salvar Na hora que você quiser salvar Aí você começa a partir da liga, aquele mesmo lugar mesmo Você faria isso? Isso traria muitos problemas para esta agência Vou estourar esse lugar inteiro Meu jovem, você é um inimigo do Departamento da Morte Bem-vindo ao clube Salvador Limones e convidado Para onde você vai me elevar? Revolução Ao quartel-general da AAP AAP? A aliança das almas perdidas Somos um grupo pequeno, Manuel Mas sempre à procura de novos soldados Você morre e me não vai uma diva Aí você vê mais legal do que ir trabalhar Você conhece Eva, naturalmente Olha a Eva Eu já fui um ceifador como você, Manuel Mas descobri uma rede de corrupção em nosso amado Departamento da Morte Tenho motivos para crer que a divisão de aquisições está enganando as próprias almas a quem deveria servir Acho que estão roubando os destinos de direito dessas pobres almas inocentes Deixando-lhes como única opção uma longa marcha por uma trilha de lágrimas Totalmente sós Como bebês, Manuel Como bebês Você tem provas disso? É aí que você entra, Manuel Ou será que devo chamá-lo Agente Calavera? Mene está bem para mim Não quero entrar numa organização militar, Sal Só quero meu emprego de volta para poder cumprir meu tempo e sair desse lugar Coitado do Mene Bem, você nem poderá sair desta cidade sem minha ajuda O que significa que não poderá achar aquela mulher nem ter seu emprego de volta Quando quiser aderir a causa, Manuel Venha falar comigo Poderíamos nos ajudar mutuamente É muito fácil assim, né? Então você... O Rebelde é só falar uma parada e... É a última vez que usamos esta agência de temporários Virou petralha Aquele cara legal Virou comunista Eva Você precisa me tirar da cidade Eles vão me brotar Você não pode ir embora, Mene Precisamos de acesso aos computadores do DDM Para descobrir o que está acontecendo E não podemos ter acesso sem um vendedor como você O computador identifica quando você se conecta E como ele identifica? Impressões digitais? Eu não tenho mais Ele não tem, né? Exatamente Mene Você nunca percebeu que o computador examina seus dentes quando você se conecta? Pensei que fosse oscilação de voltagem Precisamos de seus dentes, Mene Você não pode partir, lamento Alguna mensagem para mim? Sim Aderir ou morrer Mas eu já... Outra vez Copal não imagina onde você está O Dom e Domino estão trancados no escritório de Dom com um chefão da cidade Um gordão com um fez Hum... Quem será esse gordo? E qual será seu papel neste jogo sinistro? Em quem você está trabalhando? Estou tentando consertar este rádio para ser usado no campo Acho que não tem conserto Salvador está certo Precisamos dos velhos pombos-correio para comunicação com nossos agentes de campo Vocês têm agentes de campo? Não Por enquanto somos apenas Sal e eu Mas algum dia... Há quanto tempo você é espiã? Falou, cara legal Até daqui a pouco, cara Ele é tão nobre Então você não vai me ajudar a sair daqui? Sinto muito Ajudo você a sair Mas seus dentes ficam Pense bem É, não é um bom negócio Por que você não me ajuda a sair? Preciso dos seus dentes Esqueceu? É exclusivo para membros da AAP Esse computador está desligado Recuperamos esta unidade quando a empresa a jogou fora Mas precisamos fazê-la funcionar Quando conseguirmos, precisaremos de você para entrar no sistema Eu já terei partido há muito tempo Veremos, Manuel Chico e a Quiet Ainda estão nessa Ainda não desistiram Ok, estou dentro O que devo fazer? Vou formar um exército de almas clandestino para combater a injustiça que vi em Almarro A comunicação será vital quando a aliança das almas perdidas se difundir Precisaremos de mensageiros de confiança Você quer que eu seja mensageiro? Não, Manuel Somos poucos e nossos agentes são valiosos demais para correr esse tipo de risco A história mostra que sua alma é mensageiro para uma causa como a nossa Pombos Correio Galera Tem um pouco de medo de você de vez em quando com essas coisas Se eu pegar alguns pombos no telhado, você me deixará partir? Não Tenho que criá-los desde o nascimento, agente Calaveira Preciso que me traga os ovos Ovos de pombo Você está me prendendo aqui porque precisa dos ovos? Por que ainda está aqui, Calaveira? Traga-me uma força aérea antes que ela nasça Você sabe de algo que eu não sei? Você já se perguntou por que seus clientes, mesmo seus melhores clientes, nunca são qualificados para os pacotes que merecem? Sim, especialmente minha última cliente, Métis Bem, todos se qualificavam, Manuel Principalmente ela Mas de alguma forma, alguém com acesso aos arquivos roubou-lhes a justa recompensa Seu doce além-mundo Oh, bilhetes para o número nove? Exatamente, amigo Mas o que fariam com os bilhetes? Um bilhete para o número nove e que vai a uma folha de ouro, Manuel Agora, acho que por enquanto não Por enquanto eu não vou pegar não Talvez o Durval pegue Ele pode fazer gameplay e tal Mas eu, num primeiro momento, não vou pegar Até porque eu já estou atolado de trabalho Eu tenho Eu estou com a análise do Dying Life Estou com a análise do Green Fandango E eu quero fazer uma análise de um volante da Trussmasters Que eu comprei há pouco tempo também Então eu já estou, tipo, assim, estourado de coisa para fazer Não dá para pegar mais o Life is Strange Não tem como Mas capaz que o Durval pegue Bom, tem que pegar os pombos, né Os pombos são lá em cima Aqui É lógico que é só Não basta apenas chegar lá E pegar eles, né Subir lá para ver O joystick fechou Sim, feitosa Muito triste É É E que ele tenha terminado Então ali, ó Preciso ir para o outro lado Qual modelo que você pegou? Eu peguei o mais barato, Bruno Rocha Eu estou com o T80 aqui Porque ele funciona no PS4 Ele é o mais simplesinho de todos Até porque o O outro lá O T300 Ia sair, tipo, muito, muito caro Eles ainda acham que estou preso, infelizmente Pega o mordedor do Domino e o coral na gaveta e entra no escritório pela janela Use o mordedor na massa plástica e dê para ela Beleza Então vamos lá Tem que entrar no escritório do Domino Valeu, Victor Alguém falou de Duke Nukem ali O Feitosa falou do Wesker ser o Duke Nukem Eu que me lembro que eu precisava fazer mais O Acritório Mais gameplays do que Nukem, né Aquele dia foi massa Como é? Como é? Parece um pedaço de coral brilhante O que é? 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 O PS4 é o T80 E o T300 da Transmaster Parece que a questão É algum chip Alguma coisa Que envia um sinal para o console Que o PS4 precisa E os volantes não tem E aí a Sony teria que lançar uma atualização Para liberar essa Esse Esse alguma coisa Que os volantes precisam Para funcionar Então Assim Eu tá ali bastante Tal antes de comprar E Parece que assim A galera não tem muita esperança Sabe? Que os volantes do PS3 Funcionem no PS4 Então para compensar A Transmaster E as outras empresas Estão fazendo volantes Que Que funcionem nos dois consoles Sabe? O que eu comprei Ele funciona no PS3 também Para compensar um pouco A coisa Sei lá A pessoa vender o dela E comprar um novo Mas a oferta de volantes Ainda tá bem Ainda tá bem fraquinha Até porque Quase não tem jogo de corrida Dinocreses vai rolar Vegito Calma Cara Tudo Tudo que vocês Falam A gente Peça atenção A gente não esquece Não Se não rolou ainda É porque não rolou ainda Mas não quer dizer que vai rolar A galera A gente não tem como fazer Gameplay todos os dias O tempo todo Todo mundo trabalha Todo mundo tem outras coisas Para fazer Ó O Silent Hill Que o Joshua Estelal Falou Tudo isso vai rolar Galera Tenham calma As coisas vão acontecer No momento certo Eu não vou atropelar E começar um monte De Zeratina E um monte de coisa Para não conseguir Terminar nada Sabe? Tipo Vamos devagar Fazer as coisas certas E tudo mais Uau Isso fez uma impressão Perfeita dos meus dentes Agora tenho que entregar A impressão dos dentes Tem algo que pode interessá-lo Para a menina lá Para Não O Ork Pode ser Feitosa Mas eu acho que não Não tão cedo Tem tanto jogo melhor Para a gente fazer gameplay Que você quer fazer gameplay De Raccoon City Cara Eu já fiz dois gameplays De Raccoon City Tem lá no status Fiz no BJ também Tipo O NGP só faz gameplay De Resident Evil Tipo Hoje Estamos jogando Resident Evil Versão Green Fandango Então Nelly Isso parece a impressão Perfeita dos seus dentes Podemos usar isso Como molde Para uma dentadura falsa E assim Entrar no computador Bom trabalho Soldado Tá Agora eu preciso dos pomos Eu já disse Que é ótimo Trabalhar com você Disse Eu tenho que usar Acho que é aquele coral De alguma forma Para Não é Para lançar Lá para o outro lado Não é isso Eu assisto Qualquer game Que você jogar Ao vivo Olha Não faça Promessas Que você não pode Cumprir Só Nem imagino Nem Aí Será que o domino Pretendia que fosse usada Na verdade Tatiana Quem disse Que só tem Resident Evil Aqui é o nosso Troll favorito Que agora é o Troll amoroso Aposto que ele está Assistindo a live Agora Que ele está Sempre ligado Nas coisas Que a gente está fazendo Agora o nosso Troll Agora ele virou Cansou de ser Troll E virou fã Viu troll do amor Só fala bem Que diz que ama A gente Que adora Ver a gente Ao vivo E etc Pegaram os huevos Passarinho Caveira São as galinhas Do Zelda Cuidado Ué Acho que eu travei O jogo Sabia Galera Eu travei o jogo Acabei de achar um bug Está travado Bem que alguém falou Que eu devia salvar Está travado Eu puxei o inventário No meio da animação E o jogo travou Imagina se eu não tivesse Salvado Galera A hora que eu fechar o jogo Para começar ali de novo A live vai cair Eu vou e volto rapidinho Só Se não saiam daí Tanto assim não Tanto assim não Como está meu Só entrar nas opções Da câmera aqui Para ela se ajeitar Sozinha Sei lá Ilumine o seu ambiente Que ilumine o meu ambiente O que? Está maluca? Voltar aqui para cima Pronto Já voltamos Já está tudo bem Está tudo tranquilo Deixa eu voltar aqui Com o chat Olha Você precisa abrir a porta Para mim amigo Quantas vezes Preciso pedir desculpas Pouco importam as desculpas Quero saber se você é fiel O TDM faz um jogo sujo E pretendo provar isso Você faria isso? Isso traria muitos problemas Para esta agência Vou estourar esse lugar inteiro Meu jovem Você é um inimigo Do departamento da morte Bem-vindo pro E às vezes acontece Dá esses glitches Bizarro Para onde você vai me elevar? Ao quartel generário Da A A Próximo gameplay Eu preciso subir mais Essa câmera Botar ela mais para cima Com os livros Sim Eu vou cortar as conversas Para a gente chegar Para cortar as animações E tal Para a gente chegar mais rápido Onde nós estávamos Copal não imagina onde você está Dom e Domino estão trancados Não tem como cortar A conversa Ah não tem sim Algum sim Mas outra Eva Você precisa E compreender Eu preciso de seus dentes Esqueceu? Está acabado Abra, isso quer Não vou me unir a você Lamento, mas você é o Ok Vou formar a comunica Precisaremos de mensageiro Você quer que Não, Manuel A história mostra Pombos corre Se eu Não, tenho preciso Vocês, por que Traga Estou foda Adeus, viva lá Viva lá, revolucion No PC, às vezes Congela a tela Daí, se não salvou Paciência Vai por mim Salve que nem um maluco Por que estão sendo Inocente dos bugs Pois é, Victor Que está tão zoado assim Não sabia que estava tão ruim Sim, não ruim, né Mas, tipo, bugado Dessa forma Foda isso, cara É Todo mundo sempre falou Que O Né A própria Sony O PS4 É o console Da brilhada É o console Mais fácil É o console De arquitetura De PC Não sei o que E, cara Toda semana Tem problema, né Impressionante Toda semana Dá pau No sistema Toda semana PSN fora do ar Treta com download Jogo dando pau Gente ficando Sem jogar Foda E é meio triste Quando você vê Um jogo De 15 anos Atrás Rodando mal Tipo O Duke Nukem Lá Também que é do PS3 Mas, tipo Meu PC Com Windows 95 Rodava Rodava o Duke Nukem Melhor Do que o O meu PS3 Com a de agora Sabe Com a versão Da Devolver Daqui a pouquinho Tem que pedir Do meu jantar Ah, não peguei O negócio Achei que tinha Pelo que ele fez O barulhinho A arquitetura Pode ser boa Mas a PC Sentada Que programa E cuida Do sistema É que é o problema Pois é Não devia Né Porque são os caras Competentes Porra Double Fine E tal É É muito mais complexo Né Na real Essa que é a verdade Por isso que ficou Mais complicado Parece um pedaço De coral brilhante É mais fácil Mas ainda assim É muito mais completo O port do Doom 1 e 2 Ficou muito bom Na BFG Edition Verdade Eu jogo mais Aqueles ports Do que o próprio Doom 3 Da BFG Edition Já fiz até gameplay Aqui de Doom E tal Isso é bem massa Aquele barulho De pancada Tava me irritando O único jogo Da Double Fine Que eu conheci Era o Brutal Legends Eles fazem jogos Muito bons O Green Fandango Na real Ele não é Da Double Fine Ele é da LucasArts Mas a Double Fine Ficou com os espólios Da LucasArts É um negócio assim Ficou com todas As licenças E tal Tanto que eles Refizeram Monkey Island Já está cheio Já está cheio Pois é Feitor Você falou Desse mod Do brutal Doom Na época do gameplay Do Doom mesmo Que é o Mega Violento Super foda Eu não joguei não Mas eu sei Qual é que é Parece bem legal Mas eu não joguei não Além de estabilhar No NGP Trabalho em outro lugar Donelis Eu escrevo Para o canal Tem algo Que pode interessá-lo Também Lá é o meu emprego Formal Digamos assim Então toda vez Que eu falar Trabalho está foda E está correria Não é só Por conta do NGP Eu tenho dois empregos Assim como O pai do Chris Meme Isso parece A impressão Perfeita Dos seus dentes Podemos usar isso Como molde Para uma dentadura Falsa E assim Entrar no computador Bom trabalho Soldado Salvar aqui Foi aqui Que ele bugou Pois é Aquele gameplay Do Doom Foi bem massa Mesmo Mas o do Duke Nukem Foi melhor Eu acho Deu mais gente Foi mais legal Do Duke Nukem Eu quero fazer de novo É que eu sempre fico Esses jogos mais antigos Esses jogos menos Menos prioritários Assim Eu fico sempre esperando Uma janela Tipo O dia que O dia que Tiver que fazer um gameplay E não tiver nada Para fazer Aí eu faço Do Duke Nukem E aí tipo Nunca vem Porque sempre tem Alguma coisa Tá Agora deixa eu ver Como é que eu vou pegar Os pássaros Lá em cima Eu não preciso disso aqui Eu não preciso disso aqui O humano tem dois empregos É exatamente É para pagar o emprego O MGP ainda não me dá dinheiro Então eu tenho que trabalhar No Canaltech Para pagar a ração do Musa Exatamente O Musa Não rouba peixes Porque se eu não tem dois empregos E compra uísca Pois é Nossa que desespero Esse barulho de pomo Rato com asa Até no mundo dos mortos Os pomos são desgraçados Ei Cuidado Será que eu tenho que jogar Aqui Será que é o extintor Fazer algo Tipo de Porra Melly Se vocês lançar o extintor Na passarada Eles vão sair Correndo Quem sabe isso Os assusta Um pouco Cruz o balão Depois o pão No prato Ahn O pão Tem que descer lá Então Para pegar um pão O Musa Dá muito trabalho Para cuidar Nada Augusto Absolutamente nada Eu estava até ontem Conversando com uma amiga Sobre isso O Musa me dá Nem 20 minutos De trabalho Por dia De coisas Tipo efetivamente Cuidar O Musa É de manhã Eu troco a água dele Comida Limpo o banheiro Acabou O resto do dia Ele fica Sussa Dorme Aí a gente brinca Fica junto e tal Mas aí não é Dar trabalho Para cuidar Ele não tem Problema de saúde Ainda bem Tipo não tem problema Nenhum Então é veterinário Uma vez por ano E só Assim Ele não me dá gasto Além da ração E o veterinário Uma vez por ano Foi bem de boa Como falou O Musa só dá alegria Foi uma surpresa Para mim Porque eu sempre achei Que bichinho Dava muito trabalho Nunca tinha tido Um bicho meu mesmo A minha avó Tinha um cachorro Que era nosso Lá Mas ela era que cuidava Eu não sabia Como era o dia a dia De cuidar Mas é muito massa E o Musa é super tranquilo Não dá problema Desde o filhote Ele sempre foi muito saudável Eu dei muita sorte Com ele E a explicação da relação Entre o Musa e o Cássio Existe sim Feitosa Eu expliquei isso Na transmissão Do Guilherme Awards Lá Quando o Musa Ainda era um pouco filhote Tinha uns seis meses Sete meses Assim O Cássio Deu um susto No Musa Sem querer Ele tava na cozinha Assim Deu um passo pra trás Pisou forte no chão E daí o Musa Se assustou E ele já não gosta Muito de pessoas Toda gente estranha Que vem aqui Ele fica meio Meio afastado Fora seus malditos inquilinos de Beiral Inquilinos de Beiral Que moça Tô falando de você né Vem aqui pra eu falar de você Vem aqui Fugiu Então tipo Ele não gosta de gente estranha De gente desconhecida E tal E aí isso potencializou no Cássio né Que defustou ele e tal Tem que correr se eu tiver errado Essa cena dos pássaros Tem referência Aquele filme Os pássaros Tem sim cara Com certeza Assim né Só no sentido Música de terror E pássaros Dos satanás É muito bom Os pássaros Não Augusto Ele não pisou no Moussa Ele só Ele pisou no chão Perto do Moussa Assim Pisou tipo Com forte Assim E aí O Moussa Levou um susto Né Moussa E ele é muito bolado Com barulho Assim Tipo Ele é muito ligado Nas coisas Então se tem um barulho Na rua Diferente Alguma pessoa No corredor Ele já fica Todo Assim sabe Aí ele não curtiu Muito Né Moussa Será que um dia O infandango Chega ao Xbox Thiago A Double Fine Não falou nada Sobre isso Não né É só pro PC Que ela Foi anunciado Como exclusivo Pro console E depois Descobriu-se Que ele era exclusivo Para consoles No PS4 E no Vita Veja esses bebês Excelente Manuel Com isso posso criar Um exército inteiro De mensageiros alados Nossa revolução Se espalhará pela terra Levada sobre as asas Brilhantes da justiça Graças a você Agente Calaveira Você é um amigo Da revolução Agente Calaveira E agora Deixe-me ajudá-lo Quiser encontrar Só uma perdida Amigo Terá de ir Da cidade de Rubacaba Rubacaba Eu não sei Mas todos Que querem ir Para o nono submundo Devem cruzar O mar das Lamúrias E portanto Tem de ir a Rubacaba Para pegar um navio Se chegar lá Primeiro Você a encontrará Mas poderá ser Uma longa espera Esperarei o quanto Quando for necessário Manuel Você está Apaixonado por ela Apaixonado? Paixões são para os vivos Eu a quero por um único motivo Minha caixa torácica É vazia Olha o cemitério de elefantes Do Rio Leão Que túnel Estou nos limites Da floresta petrificada Espera aí Amiguinhos Deixa eu pegar o notebook Ali que eu vou pedir Minha janta Calma aí Eu já tinha deixado Até aqui pronto Só para confirmar Na hora certa Calma aí Deixa eu pegar ali O esquema Só um momento Deixa eu aproveitar Para salvar o jogo Aqui Trenchei uma caralhada De coisa Aqui Meu Deus do céu Tudo isso Para pedir Uma mera comida Já voltamos Galera Só um minuto Aí caralho Oi Oi Eu vou pedir Eita caralho, tá recusando meu cartão Bom, pronto, tá feito Por um momento ali, achei que eu ia ficar sem janta Porque tava recusando o meu cartão Gato dá menos trabalho que cachorro O cachorro tem que levar pra passear, caga em mim, em qualquer lugar Vacina, a quantidade de ração é maior Mesmo assim dá mais trabalho, sim, Magai E eu tenho um sério problema, assim Não é bem um problema Mas eu viajo bastante pra ver a minha família, né A cada 15, 20 dias, assim Eu passo um final de semana fora É até por isso, às vezes, eu não consigo fazer gameplay de sexta, por exemplo Porque eu vou viajar Então o gato é muito mais suce por isso, assim Ele pode ficar aqui, sozinho, tipo, de boa Olha o Glotes aí Glotes, meu amigo Eu tô, Augusto, tô começando a ficar gripado, na real Meu cliente tá bem atacado Fui despedido Eu também, amigo Você não entende, Manny Fui criado para aquele trabalho É a única coisa que me deixa feliz É como se pegassem meu peito E arrancassem meu coração E o jogassem na floresta para... Glotes, o que você fez? Oh, Glotes Nossa, que terror isso, cara Alguém sabe quando saiu The Order Dia 20 de fevereiro, se eu não me engano Você chamava ele de Taz, Demo? Sim, Fábio Chamava por causa da voz E da cara dele Ele pensava... A gente achava ele parecido com o Taz Do Taz Mania, né? Não posso dirigir essa coisa Não tem muito a ver, na real Mas a gente fazia essa associação Hermirman na nossa cabeça Por algum motivo Então, deixa Glotes deitado ali Ele pode estar morrendo Tá dormindo, Glotes Como tá a situação de água Na região de vocês aí, Rof Então, aqui no Paraná Tá semi... Tranquilo, assim Oh! Isso não é comida Isso é fio Tá semi... Assim, não tem racionamento O que a gente ouça falar Não tem, é... É... Problemas Tem que economizar e tal A parada tá difícil, mas... Não tá essa situação crítica Absurdamente crítica De São Paulo, assim Tá bem preso Tem que jogar o osso antes, então Acho que isso não vai funcionar Poderia servir para a reposição Ah, Magalha falando que na praia grande Tá de boa A sopa está servida Que bom Não se interessaram muito pelo osso Que eu pus ali Que no... Em São Paulo A coisa tá feia Assim, tem bairro Que galera tá ficando Um dois, três dias sem água Agora, se continuar desse jeito Daqui a pouco o Brasil inteiro Vai tá sem água, né Ninguém faz nada Agora também não adianta mais fazer Agora já tá tudo Já tá tudo seco Não adianta mais Não alcanço Ainda tá batendo Vou fazer uma cirurgia cardíaca No Taz aqui Não maltrate o coração Não maltrate o coração Não maltrate o coração Ei, esse é o meu carro Meu alemãs Asseguro-lhe que a mulher perdida Será encontrada Eu mesmo me encarregarei disso Da mesma forma que você mesmo A trouxe do mundo dos vivos Era a minha intenção Mas o agente Calaveira Não sei como chegou primeiro Nós levemos o carro mais rápido Domino E os melhores clientes É, VPL Mas isso daí de cinco dias Sem água Sem água E dois com É uma ideia, né Não tá sendo aplicado ainda Apesar de ter muita gente Mais ou menos nesse esquema Mas ele disse que o sistema De racionamento Pra dar vazão Pra tudo seria isso Olha a brotação Não me quer Engraçado Por algum motivo Eu esperava tulipas Bem Talvez o senhor Calaveira Indomino Porque você não vai pessoalmente Ao subsolo E o acompanha até aqui Enquanto antes ele for brotado E nós voltarmos aos negócios melhor Quer dar uma volta Achei que você não ia perguntar nunca Pois é, Hoffman Tá foda E eu já tenho Tive vários amigos Vindo me perguntar Como é que tá A coisa aqui em Curitiba Várias pessoas de São Paulo Queremos vir pra casa Se der treta lá Desculpa Eu odiava essa parte Eu lembro Do carro Pega a placa Sai do carro Cai da placa Vai a pé No caminho da esquerda E use a placa no chão Sai da frente E colocando ela no lugar Onde ela fica apontando Até ela apontar pra baixo Vamos ver Então E bussa Tá louco? Vai ter que achar A posição Da parada Que tal o filme de Grim Fandango Animado Feito pela Pixar Ah, em teoria Eu questiono A necessidade De um filme de Grim Fandango No sentido Que se você assistir Um gameplay Sem narração E sem comentário E só um long play Assim do jogo Mesmo Já é um filme Né? Foda é enxergar Aqui essa parte Né? Mais pra frente Pior que isso já rola Léo Os Creed Bandos Dizendo Malditos Paulistas Isso já rola Cara Um pouco Assim As pessoas reclamarem Tem muito Curitibano Que quer ir pra São Paulo E Daí Tem Muito Muito paulista Vindo pra cá Né? Eu mesmo sou um E Eu já senti isso Assim Que a galera Não curte muito Essa pegada De tipo Galera saindo de São Paulo E vir pra cá Vindo pra cá Música É isso aí. Até acabar a água da bachada também, né? Cuidado! Parece uma espécie de aviso. Osso por osso, eles o despedaçarão. É um trono humano com você, construirão. E o rei sentará suas nádegas reais sobre o que foi você, mas já não é mais. Esta chave abre o Portal do Inferno adiante. Use-a bem, incansável viajante. Não vou desprezar uma chave velha. Cuidado! Cuidado! Isto não parece o Portal do Inferno. Para mim isto não parece o Portal do Inferno. Mais atenção em dublagem e tal. Para mim, isto não parece o Portal do Inferno. E aí, Glots? Manny! O que você está fazendo? Ai! Não se aproxime tão silenciosamente assim. Você não sabe o que tem atrás desse portão? Sei. A saída da floresta. Castores demônios, Manny. Vou fazer um dique com você. Calma, Gepetto. Eu não sou feito de madeira. Mas, Manny! Eles não usam madeira. Extintor de incêndio. Castores do Dianho. De Gokume. Pois é. Nossa, olha o cara legal pirando. Tem fatos verídicos de que há desmenções para... Fatos verídicos. Olha só. Aquela história que eu fui para outra versão do nosso universo. Parece que os Beatles estavam vivos. Tinha até uma fita cassete. É, rapaz. Amigos, acho que na verdade eu vou... Sai daí, Moussa. Sai daí! Ô, Moussa! Vocês acham que pode uma coisa dessa? Acho, na real, que eu vou encerrando por hoje. Já está tarde, já é 11 horas. E a gente daqui a pouco vai terminar o jogo. Não terminar daqui a pouco. Mas vai sobrar pouca coisa para o próximo gameplay. Então, acho que eu prefiro parar agora, encerrar. E jogar ele talvez até o final na próxima. Beleza? Já é quase 11 horas aí. Tamo com... Tamo com duas horas de live aí. Então, acho que... É uma boa hora de me liberar. Beleza, galera? Então... Ah... É, galera. Não, me deixem... Me deixem ir. Só hoje. Assim, na próxima... É... Eu... Vai... Vou fazer... Uma zeratina, assim, do Green Foundation. Eu acho que na próxima vez já dá para fechar o jogo. É... Eu vou tentar já para o próximo gameplay. Não sei se ele vai ser semana que vem. É... Mas... Semana que vem, com certeza, então... A gente vai ter Dying Light. Possivelmente, possivelmente, na segunda. Então... Fiquem ligados no... Ah, galera. Não. Para mim já deu, já. Na real. Já estou meio cansado, já. Já não estou mais conseguindo... Fazer as coisas direito aqui. Tá, tá realmente foda. Eu estou gostando do jogo, assim. Então, eu queria estar, tipo, bem para... Para prestar atenção na história. E saber fazer as coisas e tal. Eu estou indo muito, tipo... Sabe? Deixa a vida me levar. As pessoas falando o que eu tenho que fazer. E eu só fazendo, sabe? Hoje o dia foi meio foda, então... É... Me deem... Esse... Os dias sempre são foda, na verdade. Eu tenho trabalhado demais. Mas me deem esse... Essa colher de chá aí. Depois de duas horas de gameplay quase. Beleza? É... Essa live vai estar no YouTube. É... Logo menos, assim. Eu vou tentar colocar ela lá, já. Amanhã. É... Se não, até o fim do final de semana aí. Está no ar. Sem problemas. É... Então... Se você é novo, se você não conhece ainda... O New Game Plus... Nós não somos só o canal. Nós temos um site também. É... Então você pode acessar lá. O newgameplus.com.br É... O nosso tweet. É o... Twitch.tv.com.br Barra N Game Plus. Caso você esteja vendo isso pelo YouTube. E vice-versa. O nosso YouTube também é... Youtube.com.br Barra N Game Plus. Assim como o Twitter. Assim como o Facebook. É tudo N Game Plus. São todas as nossas redes. Para vocês seguirem aí as novidades do site. Beleza? O nosso... Nosso... Próximo gameplay então... Provavelmente na segunda. Com a segunda parte do Dying Light. É... Vai rolar mais partes de Green Fandango. Com certeza. Eu não sei quando ainda. Talvez não na semana que vem. É... Talvez rolem outras coisas aí na semana que vem. Mas assim que possível... É... A gente faz mais uma de Green Fandango aí. E finaliza o game. Aí a gente... Nem que a gente fique por mais um tempo aí. A gente termina ele até o final. Ah, o Fabio P. lembrou ali. É... É... Tem o nosso grupo também. Que é facebook.com.br groups.com.br Anygameplus.com.br Semana que vem possivelmente rola o gameplay do Big Brother também. É... Preciso testar o jogo certinho. Ver se ele vai funcionar e tal. Etc. Jogo pra PC. Ainda mais quando é antigo assim. É sempre essa parada complicada. Mas a gente vai fazer o possível aí. Então semana que vem... Pelo menos dois... Dois gameplays aí. É... Pra gente se encontrar de novo. Beleza? Então... Então... Muito obrigado a todo mundo. Eu sou o Felipe Demartini. E tchau. E tchau.